Gente, eu sempre tô querendo fazer live aqui, mas a iluminação aqui é horrível. Só consegui ligar agora. Agora eu tô saindo, aproveitando. Tô aqui maquiando já, liguei. Tô saindo agora. Daqui a pouco eu tô indo pro shopping. Mas eu não sei qual perfumizar também. Um beijo, Kézia, Wesley, Maria das Neves, Joelma. Tem que olhar pra cá pra lente, sem querer lembrar. Gente, qual perfum vocês usaram no ano novo? Deixei pra mim. Vai falar nos comentários. Oi, Rita. Oi, Vitória. Aqui tá quente demais, Wesley. Misericórdia. Quente que só Deus. Não sei nem o que eu tô inventando de maquiar agora. Aí não posso sair de casa de qualquer jeito, né? Gente, eu sou doida pra ficar fazendo live, mas não tem iluminação direito. Aí a unha é toda descascada, mas tem que sair. O comentário tá sumindo. Eu não sei porquê. Aí voltou de novo. É, insensatez é muito bom. Pera aí. Ó, o Fred é sempre chique, né? Vai falar Fred. Fred é sempre chique, né? Versace Eros. Esse é muito gostoso. Já senti ele. Crazy, a Marf. Lily, da O Boticário. É, Lily, do Boticário é uma delícia. É, o Insensatez também. Oi, Maíra, tudo bem? Eu tô sem saber qual perfum que eu vou usar agora. Porque mais à noite eu acho que vai dar um frescozinho. E em shop, geralmente, tem ar-condicionado. Quero aproveitar pra usar um perfume um pouquinho mais forte, né? Criscadinhos, Criscadinhos é como, gente? Eu nem sei o cheiro do Criscadinhos. Eu tô doida pra conhecer. A Lily. É, lavanda. Lavanda é mais uma pra dormir, né, gente? Ah, eu não pensei ainda nas opções, não. A Wesley, mas eu tô querendo... Sei lá, talvez o... Aquele que é esperado no CMI. Só que ele é muito fresquinho. Eu quero um bem mais forte. Vocês estão me ouvindo direito, gente? Eu não sei se... Como é que fica o áudio aí pra vocês? Gente, tô maquiando aqui. Tô conversando com vocês, então... Boa noite, Erika. Elisângela. Tô conversando... Maquiando e conversando com vocês. Estão se perdendo alguma coisa. A doida, né? Eu quis uma live agora bem em vida real mesmo, assim. Como se eu estivesse no dia a dia, maquiando. E conversando com a amiga, né? Ou amigos também. Tudo bom. Fala agora. Porque ultimamente eu tô ruim de amizade, gente. Assim, pessoalmente que eu falo, né? Oi, Lucas. Lucas. E é de Diana. Gente, eu não sei falar. É de Jean Rodrigues. O splash da Barbie eu tenho. Ele é o que parece o Pink Sugar, não é? Eu quero passar um pouquinho mais forte. Porque em shopping geralmente tem ar-condicionado. Então dá pra usar mais forte. Eu tô pensando... Eu tô pensando em, às vezes, usar até o decante do Pink Sugar. Vocês meem agora com perfume doce? Vocês tão falando de falsidade, gente. Não tem como não, Erika. Eu vou passar uma maquiagem agora bem fraquinha. Porque se eu sair desse jeito aqui agora, vai derreter tudo. Tá calor demais. Pode ser de Mijia também, ou Fred? Não sabia. Guaraci. Divinópolis. A gente. Tem que conhecer esse lugar também. O preto é quando eu tô no litifundo. Não liga não, gente. Que tá um pouquinho animado. Ah, eu tenho que vir pra pegar depois, Fred. Pra eles conhecerem, ué. Ah, eu tô pensando em usar esse de On2 também, Wesley. Ele é bem gostoso. Tem o decante aqui. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram o último vídeo que eu postei de perfumes acabados? Atualmente tô... Esse ano eu quero acabar mais ainda perfumes. Porque eu quero comprar mais. Então eu não quero ficar acumulando, não. Eu, pelo menos, não gosto de ficar acumulando perfume, não. Lavei o cabelo agora um pouco. Consegui sair mais cedo do trabalho. O cabelo tá meio molhado ainda. Esse eu não conheço, Elisângela. Eu vou provar depois. 60 perfumes, não. É difícil, né? Eu mesmo que eu mostro agora os perfumes só da... Só os que eu usei, eu continuo separando ainda. Alguns pra semana. Porque, não sei se vocês viram, agora eu tô deixando os perfumes em caixas. Né? Poder deixar no guarda-roupa da minha mãe. Porque aqui no meu quarto não tava cabendo direito, não. Eu tava batendo muito sol e tudo. Aí eu pus lá nas caixas. E agora sempre tem que separar. Porque na caixa fica pior ainda, né? Pra gente poder pegar, poder usar assim. Fica muito, muito pior ainda. Eu queria fazer mais live. Mas eu vi que o horário pra vocês sempre são melhor depois das seis, assim. Até pra mim também é melhor depois desse horário. Mas a iluminação aqui é muito ruim. Vou ver se eu compro a iluminação artificial, que é softbox, eu acho, né? Aí isso vai ser bom. Eu também, Elisângela. Agora eu tô passando tanto perfume. Eu já passava, né? Mas agora eu tô passando tanto borrifada. Ainda mais de perfume fraquinho. Antigamente eu nem levava na bolsa. Hoje em dia eu levo pra replicar. A pessoa que me inspirou muito a usar os perfumes foi a Denise Ferreira, que tem canal aqui no YouTube também. Ela usa os perfumes dela tudo, 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 tudo. Eu é porque eu dou meus perfumes muito pras minhas amigas aqui também, quando eu não gosto. Porque se não, eu mandava meus perfumes tudo pra ela. Porque ela usa tudo, tudo, tudo. E desde que eu comecei a fazer os dela, antes de eu criar canal aqui no YouTube... Pera aí, gente. Se não for sério, eu não tô vendo. A minha Graciela falou que não consegue secar nenhum. A Elisângela gasta muito. Perfume romântico barato. Perfume romântico barato. Eu gosto muito do... Daquele Nui Rose, da Fioruti. Porque eu acho ele meio sexy, assim. Meio... Eu recebo muito elogios de homem com ele, então... Nui Rose, da Fioruti. Sabe? Ele tem um cheirinho meio de morango, com champanhe, uma coisa meio assim. Eu acho bem gostoso. Isso, o Central Desenvolvador, Fred. Também acho. Elisângela. Wesley, eu tô gostando muito do ICMAC masculino. Eu não tenho o original, mas eu tenho o da Burlesque. Eu gostei muito, muito do cheiro. Toda vez que algum rapaz agora me manda indicar algum perfume pra ele... Eu falo desse perfume. Do ICMAC masculino. Porque é a coisa mais deliciosa que tem no mundo. Perfume aquático, madeirado, masculino. É a coisa mais gostosa que tem, assim. Deixa eu ver que eu tô maquiando no chão aqui. Não poderia perder essa oportunidade de ligar um pouquinho a câmera. Hoje eu queria ter gravado o vídeo, mas não deu pra vir aqui na hora do almoço. Eu ia vir na hora do almoço, sabe? Pra gravar. Mas não deu. Inclusive, depois deixa nos comentários dos meus vídeos. Vídeos que vocês querem que eu gravo, tá bom? Oi, Raquel. Raquel, ainda não sei o Crisca Dings, mas tô muito curiosa nele, tá? Obrigada, Grace. Meu cabelo, ó, não é tão lisinho assim, né? Ele é mais ondulado, não sei. Ele é caixinho, poucas contas. Mas obrigada pela elogia. Mr. Cavian... Nossa, eu vou pesquisar isso, então. Porque eu se esmei com o ICMIAC masculino. Eu vi que muitas mulheres usavam, né? Mas eu não achava que ele era tão bom. Mas o ICMIAC feminino também é uma delícia. Pra homem também acho que fica gostoso o ICMIAC masculino. Feminino, gente. Boa noite, Silvana. Boa noite, Daiane. Pois é, Daiane, tô aqui igual doida ligando a câmera agora, essa hora. Arrumando pra sair. Tudo, né? Mais dia a dia, mais... Não, gente, meu rosto tá branco assim igual na câmera não, tá? Tô vendo aqui no espelho e não tá... Assim não, se eu ficar tacando coisa escura aqui agora, eu vou ficar... Queimadérrima. Oi, Ellen. Sempre te vejo aqui. Obrigada, viu? Sempre te vejo você comentando na comunidade, nos vídeos. Agradeço muito. Eu vejo muito quem comenta direto aqui, quem tá curtindo. Eu vejo direto pelas fotos, tá? Thelma, Salles, boa noite. Bem? Daiane, te acompanho no Insta e aqui. Tá certo, Daiane. Grace, eu quero muito... Eu já quero comprar. Já vou pedir o... O Faraway Rebill. Rebill, sei lá, bem que fala esse nome. Que é o lançamento. Tá? Vou pedir ele e vou fazer resenha pra vocês também. Luísa Bruninha Poderosa. Hã? Eu uso Luísa Bruninha Poderosa. A Susmar... Oi, Marina. Marina sempre tá aqui comigo também. Marina Lins, eu até mandei e-mail pra ela. Ela sempre tá aqui. De bem... Eu não sei desde quando que ela chegou aqui, mas eu lembro do rosto dela, bem no inicinho. Eu posto um vídeo e ela já tá comentando. Então, ela me ajuda muito também. Vocês todos, mas me ajuda o que é a maioria. O Blanc de Chanel, eu acho que até hoje eu não senti, gente. Não sei. Por imalte também, eu não conheço esses perfumes. Tenho vontade, mas eu não conheço. Eu também gosto muito do elogios da Avon, Thelma, já. Eu sempre tô usando ele. Eu senti mentira, ele já abdicava nele, as pessoas não sentirem. Depois teve gente que sentiu. Aquele da Avon era lançamento, mas eu não quis comprar, não. Porque não gostei muito, não. Oi, Denise, tudo bem? Eu acabei de falar de você aqui na live, tá? Falei assim, que você me inspira muito a usar meus perfumes. Porque antigamente eu também ficava atumatoando perfume aqui. Hoje em dia eu uso mesmo. Falar igual você, né, Denise? Eu uso mesmo. Uma coisa assim. Black Essential é gostoso. Pois é, Dayana, aquela foto lá do Insta, ela tava de roupa e short. Aí só porque eu coloquei a tarja, aí teve gente que caiu me matando em cima de mim. Mas eu não tirei, não. Só por causa dos comentários. Porque eu sou assim também. Não vou ficar tirando caso assim, não. Obrigada, Wesley. Depois manda o direct lá pra mim pra poder lembrar quem você é. Porque no chat aqui não tá mostrando a foto. Gente, pra quem não conhece a Denise, ó, que tá comentando aí, o canal dela é muito, muito legal. Tá, gente? Ela é bem, bem verdadeira no que ela fala. Ela usa as coisas dela até o final. É um canal que eu gosto muito, muito, muito de assistir. Ela é super elegante, super cheirosa. O Fred também, ele tem canal aqui. Pelo próprio bate-papo aí, você tá conhecendo o canal não. Tô jogando tudo no chão, porque eu não tô achando que eu quero. Não tô achando que eu deixei o lápis. Não, não. O único perfume que tem é o Dó Desire, o Sintonia Total da Natura. Depois, se fosse o Dó Desire, eu tenho medo que acabe. Wesley, o que eu tenho é um meio dó de usar, mas ainda eu uso a corda da Boticário. Porque mesmo vendendo, diz que ficou muito fraco, né? Então, eu não sei. É, a Denise é super elegante mesmo. Nossa, Denise, aqui também tá calor? Eu acredito que não seja igual no Rio, mas tá um calor com só Jesus. Eles nem sabem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou passar qualquer coisinha só pra poder. Não ficar totalmente na maquiagem. Daiane, eu vou escolher ainda o perfume. Eu usei hoje pra ir trabalhar. Aquele do Burlesque inspirado no Light Blue. E agora, pra sair, eu quero passar um pouquinho mais de sorte. Pois é, Wesley. Tô achando super... É... Falta... Como é que fala? Falta de ética, né? Fazer isso com a gente, porque acho que a gente não percebe, mas... Fazer o quê? Eu fui no shopping esses dias também. Eu tô muito shoppiseira, geralmente. E testei aquele novo Florata. Novo, sim, né? Do ano passado. Mas o cheiro também eu achei uma delícia. Mas eu não... Eu nem me tentei comprar, não. Porque eu vi algumas pessoas falando que comprou e não fixou quase nada. Nada, nada. Então... Se for poder pagar a cara no perfume, não fixar. Eu também não, Grace. Quando tá calor assim, eu vou pra algum lugar que tenha ar-condicionado e tudo. Mas uso meus perfumes fósseis também. Natura tá, Fred. Natura tá cada vez melhor os perfumes. Gente, eu sempre... Igual eu falei, eu sempre tava querendo fazer live. Mas eu esperava o momento certo, a luz certa, tudo certinho pra poder fazer. Hoje me deu a doida de ligar do jeito que eu tô aqui em casa mesmo. Igual eu falei com vocês. Como se fosse alguma amiga, assim, conversando dentro do quarto comigo. Não sei se vocês gostam de vídeo, assim, um pouco mais amador, né? Live, assim, um pouco mais amadora. Mas se vocês gostarem, eu posso fazer mais vezes aqui pra vocês. A gente fez muita amizade. Gente que eu nem esperava que me vê, começou a me ver, mandar mensagem pra mim. Então eu fiz muita, muita amizade. Decepcionei também com muita gente pessoalmente também, né? A gente decepciona. Mas a gente acaba vendo tantos de gente que nem me conhece direito, já torce por mim. Já... Já me trata bem, sabe? Independente do que a gente é. É, tem um cachorrinho chorando aqui, gente. Até porque ela tá chorando porque ela tá presa. Tem outra aqui no quarto, na cama. Porque essa é a cristal. Acho que eu não gostei de vocês em vídeo. Obrigada, Wesley. Todos nós aqui, inscritos, não inscritos também. Que seja um ano, né? De mais felicidade, de mais amor ao próximo que a gente tá precisando. Quem vive feliz não vai cuidar da vida alheia dos outros, né? Esse batom eu acho que vou trocar também. Porque ficou muito fraquinho, muito rosinho. Apesar que eu gosto de batom assim. Eu gosto muito de batom vermelho, esse batom assim. Mas eu acabo gostando de batom mais fraquinho, mais rosinha também. Representante, não. Até que não. Realmente eu tô gravando... Eu tô... Eu tô mais... Eu gravi demais como consumidora mesmo. Né? Eu já recebi proposta pra poder ganhar por venda e tudo. Mas por enquanto também não é interessante. Né? Eu sei que... Pode ser que mude um dia. Mas por enquanto pra mim não. Por enquanto eu quero só mostrar o que eu acho dos perfumes mesmo. Quando eu recebo perfume de alguma marca, gente. Eu não ganho pra falar dela nada não. Ele só me manda a marca. Perfume, quer dizer. E eu falo o que eu acho de verdade dele. Já recebi perfume que eu não gostei. E acabou que eu nem gravei não. Tá? Que bom que você gostou da coleção, Fran. Obrigada, Denise. Quem dera chegar seus pés de elegância. A Denise, ela te posta umas fotos tão lindas. Eu não sei se a Denise tem Instagram sem Instagram, Denise. Eu nunca te achei lá no Instagram. Mas você postou uma foto na comunidade. Tava tão linda. Gente, a Denise é muito chica. Muito linda. Então, gente. Eu acho que eu vou... Ir ali passar meu delineado. Vou escolher o Pimpo Mágico. Eu vou usar o Scandal mesmo. Tá? Poder sair. A luz também já tá indo embora. Tô ficando ruim. Mas aí depois eu gravo mais lives pra vocês. Depois vocês falam qual assunto que vocês querem que eu gravo. Tá bom? De vídeo ou de live também. Live eu acho que é mais legal a gente só conversar assim mesmo, né? Mas o... Mas como é que fala? Live é bom conversar. E vídeo que é bom ter assunto, né? Eu não sei. Deixa aí pra mim os comentários depois. Tá bom? Então eu vou comprar algo no vídeo. Tá bom? Não sei se eu consigo, mas acho que vou conseguir. Então, gente. Eu tô olhando aqui pra ver o que eu faço. Mas acho que eu já vou sair então. Tá bom? Então é... Muito obrigada a todo mundo que tava aqui na live comigo. Tá? Espero que vocês estejam na próxima também. E é isso, pessoal. Eu uso brinco do Graciela. Mas eu vou usar um pequenininho. Eu era doida do brinco grandão. Mas eu vou usar um mais pequenininho hoje. Hoje eu tô toda básica. Por causa desse calor eu quero sair básica. Vocês meem. Tem dia que eu saio igual a drag queen. Tem dia que eu saio toda básica. Hoje eu quero sair básica. Meu cabelo tá bem molhado ainda. Ó, meu celular vai descarregar agora. Pitou aqui pra mim. Eu lavei meu cabelo. Tá secando ainda. Tá vendo? Tá bem molhado ainda. Então, a raiz eu acho que tá bem mais seca. Mas aí daqui a pouco eu tô saindo. Então, eu vou sair aqui. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Adoro as mensagens que vocês mandam. Tem dias que eu tô super triste. Vocês mandam mensagem lá no Instagram. Falando alguma coisa. Então, vocês me ajudam sempre, tá gente? Muito obrigada mesmo. E eu acho que vou usar a escândalo mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. O celular vai descarregar. Tem que sair. Tem que sair com o celular carregado.